Vamos dar continuidade ao nosso vídeo, né? Aqui o vídeo encerrou de repente. Meu celular tá memória cheia. Já botei cartão de memória, mas negócio de muito grupo no WhatsApp. Não esquece de deletar as fotos e vídeo, aí meu celular fica uma memória pequena. Então, vamos lá. Aqui vamos pular, ó. Este ponto, nesse aqui nós vamos fazer ponto alto. E agora nós vamos... Ah, não. Minto. O que nós vamos fazer não é carreira pontilha. Nós vamos fazer a carreira de... São cinco mesmo, bem que tava certo. Vamos pular dois de base. Duas correntes. Pula duas de base. Duas correntes. Pula dois de base. Uma corrente. Pula isso aqui. Tá vendo? Vai ficando assim, tá? Agora nós vamos trabalhando duas correntes. Pula dois de base. Vamos fazer igualzinho até no final, tá? Ó. Duas correntes. Lugar de uma corrente, uma corrente só, tá? Uma corrente. Vai ficando assim. Então, vamos fazer até o final. Ó. Chegando no final. Tá vendo? Vai ficando assim. Tá vendo? Tá vendo? Vai ficando assim. Aqui, um ponto alto. E aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vai ficando assim, tá? Aqui vamos fazer um ponto alto. E aqui, um ponto alto. Então, nesses dois primeiros bloquinhos, nós vamos fazer um ponto alto só em cada um, tá? Agora, aqui, vamos fazer dois pontos altos. E aqui, normal. Um ponto alto. Uma corrente. E um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar normal, tá, gente? Até chegarmos aqui nessa uma correntinha, tá? Vamos fazer, então, os dez pontos altos. Os dez, o bloquinho, ó. Só no último bloquinho e eu volto. Ó, cheguei aqui nos dois últimos bloquinhos que nós fizemos um ponto alto só, né? Então, vamos fazer um ponto alto. Um em cima do ponto alto. Aqui, mais um ponto alto. Ó. E mais um ponto alto em cima do último ponto alto, né? Então, vamos fazer... Quatro correntinhas. Vamos virar o trabalho. Vamos virar o trabalho. Aqui, nós vamos pular, ó. Esses dois pontos altos, tá vendo? Ó. Esse e esse, vamos fazer nesse daqui. Fazendo assim, ó. Aqui, vamos pular mais um ponto alto. Aqui, a correntinha, ó. Ficando assim, tá vendo? Nós estamos diminuindo o nosso trabalho. Agora, aqui, vamos fazer normal, ó. O bloquinho. Só o último bloquinho que a gente vai diminuir, tá? Então, vamos fazer normal o nosso bloquinho, os próximos bloquinhos. No último, eu volto. Então, ó. Do outro lado, nós fizemos os quatro pontos altos e finalizamos. Aqui, vamos fazer os quatro pontos altos. Vamos fazer as três correntinhas. E vamos pegar no último aqui, ó. Pra... Não. Pode prender aqui com um ponto baixo, gente. Porque aqui, nós estamos diminuindo, né? Ó. Vai ficando assim. Tá vendo? Aqui, pode fazer quatro correntes. É melhor. Viu como que ficou? Não, geral, eu tô fazendo errado. Aqui, não tem... Não tem... Corrente, não. Aqui, é direto, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar deitado. Ele tem que ficar deitado, mas não é corrente. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer a terceira carreira, né? Vamos fazer três correntes. Vamos virar o trabalho. E vamos pular esses dois pontos aqui, ó. E vamos fazer um ponto alto. No próximo, aqui, um ponto alto. Aqui, não tem mais a correntinha do meio aqui, ó. Vamos fazer direto, tá? O bloquinho. E vamos fazer, então, por todo o nosso trabalho. Assim, a nossa peça vai ficando, ó. Tá vendo? Agora, nós estamos diminuindo a nossa peça, ó. Tá? Porque um lado a gente aumenta e o outro lado a gente diminui, né? Então, vamos fazer por todo o nosso trabalho. Quando chegarmos aqui, eu volto pra gente diminuir também o outro lado. Ó, vamos voltar igual do outro lado, tá? Com dois pontos altos. E fazendo assim o último ponto alto. Pulando um ponto alto, fazendo assim o último ponto alto. Tá vendo? Então, agora, nós vamos fazer o acabamento, tá? Aqui, a gente não arremata a linha. Como nós temos, ó. Essa aqui, naqui e essa daqui. Aí, aqui, nós temos também na parte vermelha, ó. Na parte reta, tem aqui, naqui e aqui, naqui. Então, nós vamos fazer em cada canto um leque, tá? Então, vamos fazer três correntes. Aqui, vamos fazer dois pontos altos. Formando assim, três pontos altos com as três correntinhas, tá? Duas correntes, mais três pontos altos. Então, vamos fazer agora o acabamento em volta. Melhor, gente, eu vou fazer com a linha vermelha, tá? Porque o outro eu fiz assim, mas aí a cliente pediu pra mim fazer ao contrário. Fazer essa carreira com a linha vermelha e a última carreira do arremato com a linha branca. Então, vamos... Eu vou desmanchar. Vocês podem continuar também, se quiser, fazer com a linha branca, tá? Eu vou fazer a pedido da cliente com a linha vermelha. Então, voltei com a linha vermelha, vamos fazer duas correntes. Aqui, ó, no próximo espaçozinho aqui, ó, vamos fazer três pontos altos. Nós vamos dar espaço pra não ficar muito... Não muito babadado e não muito esticado também o nosso arremate final. Duas correntes. Vamos no próximo. Ó, tá vendo? Vai ficando assim, tá? Duas correntes e vamos no próximo. O que a gente deve fazer... Pra não ficar muito distante aqui, ó. Não fica feio também o trabalho. Vamos colocar aqui dentro, ó. Aí fica mais perto um bocadinho. Aqui, põe os dois pontos altos. Duas correntes. Aqui. Ó. Aí, a gente, em vez de pegar direto aqui dentro, a gente pega aqui, ó. Pra não ficar tão distante. Ó. Assim, nós vamos fazer em volta todinho do nosso trabalho. Ó, vai ficando assim, tá? Assim, nós vamos fazendo em volta todinho do nosso trabalho, ó. Duas correntes. Vamos vendo o espaço pra não ficar muito distante, tá? Mas também não ficar muito perto, ó. E vamos fazendo nossos três pontos altos. Em volta todinho. Só lembrando que nós temos que fazer no canto aqui, sempre nos quatro cantos, o leque, tá? Que nós fizemos no canto de lá. Então, vamos fazer. Então, terminei em volta o vermelho todinho. Agora, nós vamos pegar o barbante branco. E vamos começar aqui no leque, tá? Ó. No meio do leque, nós vamos subir três correntes. Vamos fazer dois pontos altos. Três correntes e vamos fazer o picô. Faz um ponto baixo e vamos fazer mais três pontos altos. Ficando assim o nosso leque. Uma corrente. Aqui no terceiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. Uma corrente. Aqui nós vamos... Aqui não precisa fazer nem correr, mas eu gosto de fazer pra não ficar muito esticado. Vamos fazer dois pontos altos. Três correntes. E o picô. Mais dois pontos altos. Uma corrente. Aqui no terceiro ponto, no meio, vamos fazer um ponto baixo. Ó, tá vendo? Eu gosto de fazer corrente pra não ficar tão esticado. Uma corrente. E assim nós vamos trabalhar em volta do nosso tapete todinho. Ó. Só nos cantos que nós vamos fazer o leque com três pontos altos, tá? Fora os outros leques do lado, nós vamos fazer dois pontos altos, tá? Vai ficando assim, ó. Só esse aqui do canto, os quatro cantos vai ser três pontos altos, o picô e mais três pontos altos. O restante dos leques, que é esse aqui, nós vamos fazer só dois pontos altos e o picô e dois pontos altos, tá? Ó. E vamos fazer normal. Essa correntinha que eu faço, é opção minha, tá? Porque eu não gosto de ficar... Porque a tampa do vaso é meio oval, eu tenho medo de ficar meio esticado. Aí eu gosto de fazer uma correntinha. Quando o tapete é reto, aí é bom fazer sem corrente. Mas ele é meio oval, ele pode ficar esticado demais e eu não quero. Tá vendo? Ó, como a corrente não fica legal. Tá? Então, vamos fazer em volta a peixe todinha e depois nós voltamos com a parte de dentro do encaixe da tampa do vaso, tá? Então, meninas, finalizei, ó, o meu cantinho, a minha última carreira todinha. Agora nós vamos fazer a parte de dentro do nosso... do encaixe da tampa do vaso. Então, nós vamos contar aqui. Ó. Um, dois, três. Três bloquinhos, tá vendo? Um, dois, três. No terceiro bloquinho aqui, ó, tá vendo? No terceiro bloquinho você amarra o barbante branco. Nesse barbante branco nós vamos fazer aqui a parte interna do vaso. Então, vamos começar com... Uma, duas, três, quatro, cinco... Três correntinhas e mais seis. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora nós vamos dar um espaço, ó, e vamos prender com ponto baixo. Opa, não dá pra ver. Vamos dar um espaço que nem fique muito puxado, mas também muito babadado, né? Esse aqui parece que vai ficar, mas não vai, porque aqui vai pegar o outro, ó, tá? Então, vamos fazer... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos no próximo espaço. Ó. Geralmente eu pulo uma carreira, ó, tá vendo? Dá pra pegar aqui no vermelho. Não pode ficar muito esticado a nossa correntinha, tá vendo? E assim nós vamos fazer por toda a volta, até chegarmos aqui do outro lado, na mesma altura, tá? E aí eu volto pra gente fazer a segunda carreira, tá? Mas não tem segredo, não. Vamos fazer de seis, seis correntinhas e não pode... Ó, tem que ficar assim, tá vendo? Bem esticadinho, não pode ficar repuxando e nem muito bambu, tá? Então, vamos fazer. Então, já dei a volta todinha, ó, do nó. Fiz lá, agora fiz aqui na mesma altura, tá? Agora é o seguinte, pessoal, nós vamos aqui... Nós vamos fazer, ó, três correntinhas, mais seis correntinhas. Três conformar o ponto alto e mais seis, né? Dois, três, quatro, cinco e seis. Ó. Vamos virar o trabalho. E onde nós fizemos um ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Ó. Seis correntinhas. E onde fizemos um ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Seis correntes. Onde fizemos um ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta, ó, vai ficando assim, tá vendo? Por toda a volta do nosso trabalho, assim. Fazendo duas carreiras de seis correntes, né? Com intervalo de ponto alto. Duas carreiras com seis correntes, mais duas com cinco, mais duas com quatro, mais duas com três. E mais duas com dois, duas correntes, tá? Então, vamos fazer. É... O mesmo jeito que eu falei. Duas carreiras de seis, duas de cinco, duas de quatro, duas de três, duas de dois. Quando chegar a duas de dois, eu volto pra gente finalizar e já pregar as flores, tá? Tá, meninas? Finalizei a parte de dentro da nossa capa, ó. Parte do encaixe do vaso. Viu? Ficou legal, ficou muito bom. Tá? Aí eu fiz, ó, o seguinte. O meu ponto, acho que é muito, sei lá, descontrolado, mas não deu certo, ó. Eu fiz duas de seis, duas de cinco, duas de quatro, duas de três. Aí eu fiz uma de dois. Duas de uma só. Ó, uma só correntinha, tá vendo? E aqui no final eu fiz só ponto alto sem correntinha. Aí ficou esticadinho. Porque se eu fizesse as duas de duas aqui, duas de três e as duas de duas, ia ficar muito, assim, ó, esquisito. Pra ficar, assim, bem esticadinho, justo no vaso, eu fiz assim. As duas de seis, duas de cinco, duas de quatro, duas de três. Uma de duas correntinha, duas de uma correntinha e a última sem nenhuma correntinha. Aí ficou assim, bem justinho, tá? Então, agora nós vamos aplicar as flores. Aqui na parte do branco, tá, gente? Vai ficar, essa do lado, vai ficar encostada na caixa acoplada, tá? Porque eu fiz o contrário, eu fiz o vermelho e isso aqui vai ficar a pé da caixa acoplada. Então, aqui, ó, vou contar um quadrinho aqui e um quadrinho aqui. Então, vai ficar a primeira aqui, neste quadrinho, a outra aqui e a outra aqui. Tá? Vai ficar assim. Aqui eu vou colocar duas folhas. Duas folhas aqui. Vou colocar duas folhas aqui. E vou colocar aqui os nossos botõezinhos, ó. Aqui na flor de cima, na parte branca, ó. Tá vendo? Deixa eu levantar um pouquinho a nossa câmera. Pra ver se dá pra ver. Afastar um pouquinho, ó. E aqui vai ficar uma folha. E aqui do outro lado, a outra folha. Tá vendo? Esse verdinho fica aqui e o botãozinho vai ficar meio de lado, assim. Tá? Ó. Tá vendo? Ficando assim, tá? As nossas flores. Ó. Pode colocar ela mais pertinho também, não precisa ficar tão distante. Tá? E vai ficar o nosso botõezinhos assim, ó. E assim nós vamos finalizar o nosso, a nossa tampa do vaso, tá? E eu vou só colocar lá na tampa do vaso pra mostrar pra vocês, tá? Daqui a pouquinho. Então, meninas, assim que ficou a tampa do vaso, ó. Ficou perfeita a parte de dentro, tá? Eu fiz, igual eu falei com vocês. Uma só de três correntinhas, duas de duas correntinhas e a última nenhuma correntinha. Tá vendo? E ficou assim. Agora nós vamos colocar as flores, virar do outro lado e a gente vê o lugar das flores. Veja, assim ficou a nossa tampa do vaso, ó. As flores. Tá vendo? Ó. Ficou legal, ficou muito, eu gostei muito do resultado. Tá? Assim nós finalizamos a tampa do vaso. E agora nós vamos fazer o tapete do vaso, tá? Assim fica o nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixe o joinha no vídeo. Tá? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Pra receber futuros vídeos. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.